Não importa a cor, a marca ou o tamanho, aqui em Governador Valadares, no estado de Minas Gerais, a população acompanha a programação da TV Novo Tempo 24 horas por dia, 7 dias por semana, em TV aberta ou em TV por assinatura. Com a ajuda de doadores, o canal 15 da TV a cabo de Valadares faz parte da rede Novo Tempo e cerca de 100 mil pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer a Bíblia. Ela consegue alcançar um segmento muito especial, a classe A. Outra opção é o Canal 11 VHF. Ele está em todas as TVs transformando vidas. Eu guardo o sábado também e guardo por ser bíblico. Em parte ou em termos, eu sou adventista, porque o adventista é aquele que espera a volta de Jesus e eu estou esperando a volta dele. Governador Valadares está localizada no leste de Minas Gerais, uma das regiões mais carentes do estado. Dos 260 mil habitantes, 45%, quase a metade da população é evangélica. Se eu não tivesse ligado a televisão, não tivesse ouvido a voz do pastor naquele dia, mudou tudo. Fortaleceu bem o meu espírito em questões emocionais. Mudou completamente. Além da televisão, a rede Novo Tempo conta com uma potente emissora de rádio. A torre é a mais alta do interior do estado e o sinal vai longe. A uma hora de Valadares, cinco pessoas foram alcançadas pelas ondas da Voz da Esperança. E é pra lá que vamos. Depois de passar por alguns obstáculos, finalmente o encontro. A terra é emprestada. Para sobreviver, todos precisam trabalhar. O sorriso de Aparecida é resultado da semente do Evangelho plantada com atenção e afeto. A salvação entrou nessa casa através do rádio. Dona Aparecida conta que vive sintonizada na palavra até de madrugada. Perguntei pelo rádio. E ela, um pouco tímida, levou a nossa equipe até o quarto. José Luiz se emociona ao dizer como Deus tem falado com ele e sua família. Muito bem, eu queria aproveitar e mandar um abraço muito especial. Mas um abraço muito especial mesmo, com muito carinho, a todos lá do assentamento do Barco Azul. A você que está aí sintonizada, acompanhando todos os dias o nosso grande abraço. Com a luz do Evangelho que brilha 24 horas por dia, eles permanecem firmes no caminho de Jesus. É hora de partir. Começa a escurecer. A saudade é grande. Mas esse exemplo está aceso em nosso coração. A história de comunicação em Governador Valadares tem influenciado diversas pessoas. Um exemplo está aqui em Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo. O Dinei Fonseca é um pescador de homens. Através dele, aqui nesta cidade, a população tem a rádio e a TV Novo Tempo. Então, meu irmão, ele é pastora de Ventista em Governador Valadares. E ele falava pra mim, sempre falou a respeito da rádio Novo Tempo, do bem que ela fazia na cidade, da dimensão dela, como funcionava lá. Então nós resolvemos juntos, né, colocarmos a rádio aqui em Ubatuba. E isso faz já cinco anos. A minha mãe, por exemplo, ela não consegue dormir sem a rádio estar ligada. E quando eu venho ficar na casa dos meus filhos, eles já providenciam o rádio e já põem do meu lado. Porque eles sabem que eu não durmo sem a rádio novo Tempo. Não só eu, como muitos irmãos também. É o mesmo costume. Hoje a gente tem, pode ligar a rádio, pode ligar a TV, que nós temos a mensagem 24 horas por dia. E essa TV tem trazido muitas almas para Cristo aqui em Ubatuba. E ele, como advogado da Caibi, da TV a cabo de Ubatuba, e vendo a programação Adventista, ele procurou uma igreja Adventista para guardar junto com os irmãos no sábado. Eu quero parabéns à TV Novo Tempo, à rádio Novo Tempo e à internet também, que tem me ajudado bastante. Realmente, a comunicação não tem limite. Ela trabalhava aqui na cidade, eu tinha uma papelaria no centro da cidade, muitas vezes ela ia lá. Então, ela falava sobre a rádio Novo Tempo, né? Que ela se escutava também sem parar. Quando ela vinha trabalhar, algum dia, assim, que ela esquecia o rádio desligado, o papagaio ficava muito alvoroçado. Ele não ficava sem a rádio de maneira alguma. E quando ela esquecia, ainda ela falava para mim, tem que correr lá em casa, ligar o rádio. Senão, hoje é dia que ele faz um barulhão e os vizinhos vão reclamar. E ele gritava mesmo, querendo clicar a rádio Novo Tempo. E ele ficava manso, tranquilo, quando ligava a rádio Novo Tempo. E por onde anda o papagaio da dona Thelma? Se tiver lá na cidade para onde ela foi, uma rádio Novo Tempo, ele não vai ficar tão triste. Mas se não tiver, ele deve estar muito triste.